e eu fiz o gol do jogo saiu e tirando o sérgio entra Rossi miliano e muito carinhoso em 11 miliano dias pesco tá bom eu ia falar isso mas precisa caprichar também nesse sentido Rossi pedindo apoio do Gabriel Dias com o Premiere o Edenilson tem empurrão Ferreira dividiu Rossi no peito na grama tentativa era para o Paulinho peito Vargas a bolada dói um para o Vasco zero para o Atlético frente sobra com Guilherme Arana Lívia Laranjeira foi a última alteração do dois peque o toque é para o Rossi levantou a cabeça tem cruzamento foi travado no momento do cruzamento era um contra-ataque de quatro vencendo no Brasileirão um para o Vasco zero para o Atlético bola na entrada da pequena área Michael subiu Canan e olha o Medell aí a raça do chileno vamos até 52 pedrinho Rossi tira para o lado e aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí